Abre-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do presidente da República, Michel Temer. Boa noite a todos. Eu quero comemorar com você e sua família a República nos seus 129 anos. Mas convém recordar o que é República. República é a alternância de governos de tempos em tempos. É a temporariedade de mandatos. A cada quatro anos, o povo é consultado sobre os destinos do país. E é consultado para que você, que é o verdadeiro dono do poder, escolha quem você quer que governe. Essa comemoração tem uma razão especialíssima neste ano. Isso porque nossa democracia se manifestou com vigor extraordinário ao eleger os dirigentes de nosso país pelos próximos quatro anos. Inicia-se, em 2019, o período governamental do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Todos os que vivem em nossa República têm compromisso com o bem-estar da nação, com o futuro de nossas crianças e jovens, com a valorização da mulher, com a criação de oportunidades para o trabalhador, com a tranquilidade dos nossos idosos, com a segurança pública, enfim, com a melhoria de vida de todos os brasileiros. Ao encerrar o período eleitoral e iniciar esse momento de transição de poder, quero ressaltar a força e a estabilidade das nossas instituições. Vivemos um dos mais longos ciclos democráticos de nossa história, que, na verdade, sempre foi repleta de interrupções na normalidade institucional. Nossa Constituição comemorou 30 anos em outubro, provando a vitalidade das nossas instituições. Agora, a missão é manter o país unido e pacificado. A transição de governo que estamos fazendo é das mais civilizadas e cordiais. Eu torço pelo sucesso do novo presidente da República. Quero que o Brasil cresça e avance ainda mais do que no período em que estive à frente da administração federal. Abrir todas as informações à equipe do presidente eleito, para que possam tomar ciência da real situação do governo em todos os campos. Encontrarão as finanças em ordem, a inflação sob controle, as contas públicas organizadas, as exportações crescendo, obras sendo concluídas, gestão aprimorada, a agricultura batendo recordes de produção. Tudo como determinam os princípios republicanos. Enfim, é um Brasil completamente diferente daquele que recebi. Permitam-me até lembrar que assumi o comando do país na mais grave crise econômica da nossa história. Trabalhamos muito e vencemos a recessão. Mas os desafios ainda são imensos. Ainda há muito a fazer. Eu trabalharei todos os dias para deixar a casa em ordem e tudo preparado para avançar ainda mais. Afinal, o sucesso do presidente Bolsonaro será o sucesso de todo o nosso país. Insisto na nossa união, para construirmos um futuro melhor. A hora da divisão já passou. Agora somos um só país, uma só nação, um só Brasil. Por isso, celebramos nossa República e o nosso povo. Povo que dá vida e movimento à nossa democracia. Viva a República, viva o Brasil. Muito obrigado e boa noite a todos. Governo Federal. Ordem e progresso.